Olá pessoal, bem-vindos a mais um Outro Tipo aqui na Betopédia. Vou falar de mais um jogo da Premier League. Desta vez a West Ham recebe o City. É amanhã ao meio e meio. Hoje o Liverpool, neste momento que eu estou a falar, o Liverpool ganha 4-1 ao Norwich. O City já sabe que o seu principal rival já venceu o jogo. Deve querer entrar forte, tal como o Liverpool entrou. Mas já enfrentou este West Ham no troféu Premier League na Ásia. Venceu 4-1. Notou-se a diferença entre as equipas, como é evidente. Mas aqui tem o lado em questão do fator casa, que muitas vezes ajuda quando é os ingleses, jogos ingleses. E também o fator, não é só o fator casa que ajuda aqui neste meu raciocínio para esta aposta, que vai ser os golos. Tem a ver com a equipa do West Ham no meio campo para a frente e o West Ham acho que está mais forte. Principalmente do último terço, que reforçou-se bem. Além de já ter o Jair Molenko, foi buscar o Jair Molenko e o Chicharito. Reforçou-se com o Waller do Eintracht Frankfurt e o Ajeti chegou à pouco de Brasileia. E acredito que este West Ham este ano magou muitas equipas. Os jogos do West Ham o ambas marcam vai ter valor, muitas vezes. Este é um deles. O ambas marcam está a 1,85. Mas onde eu vou entrar mesmo é no over 3,5. Porque acredito que o City vai sofrer golos. Devido àquilo que eu já referi atrás. Que é o poder ofensivo deste West Ham. Na pré época vale o que vale, mas vou referenciar na mesma. Porque ao analisar este jogo, fui ver a pré época do West Ham. Deu 5-3 ao Hertha. Que por acaso depois o Hertha jogou com o Crystal Palace e o Hertha ganhou 4-0 ao Crystal Palace. Vale o que vale, mas são factos. São dados. E podemos sugerir isso. A questão do City frente ao... Vou falar também do que vi do City frente ao Liverpool. Defensivamente não gostei muito. Fiquei desiludindo um bocadinho. Também, tudo bem que o West Ham não é o Liverpool, mas o City pude transferir o golo mais que uma vez. Foi um bocado injusto. Devido à segunda parte do Liverpool, você até ganha a supertasse. Resumidamente é isso. Não tenho muito mais a dizer. Já sabemos todos do poder ofensivo que o City tem. Mas acredito que vai levar golos. E vejo o valor, além de ambas marcas, no over 3,5 que está a 2,15. A volta à boa. 2,15 na tripet. Vai ser essa a tipo. Ok, pessoal? Portanto, over 3,5 na tripet a 2,15. Um abraço e boas apostas. Tchau. Tchau.